A Disney está plagiando com Me Encontra em Paris, Clube 57 da Nickelodeon? Será? Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRub, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescente. E bom galera, é isso aí mesmo que vocês acabaram de ouvir. Hoje no TeleRub a gente vai estar discutindo essa polêmica toda em cima da possibilidade da Disney ter ou não plagiado Clube 57 da Nickelodeon com sua nova série Adolescente Me Encontra em Paris, lançada nos últimos dias. Mas antes da gente começar a discutir essa treta toda, obviamente que eu já vou pedindo para que você não esqueça de descer aqui embaixo e descer e inscrever no nosso canal. E agora sim é preparou a pipoca e bora conferir essa treta toda. Então galera, começamos a analisar. De um lado tendo Clube 57 que estreou no dia 15 de abril de 2019 primeiramente na Itália. E de outro lado Me Encontra em Paris que estreou no dia 14 de abril de 2018 primeiramente na França pelo serviço de streaming da Hulu. Ou seja, com quase um ano de diferença a estreia de ambas produções. Vale frisar, entretando que ambas produções começaram a ser produzidas em 2017. Ou seja, no mesmo ano, basicamente. E entre as semelhanças que encontramos analisando ambas produções visivelmente encontramos galera. O fato da trama e o foco central de ambas ser atingir o público adolescente. O fato de ambas produções compartilharem em sua temática de uma trama adolescente com predominância em viagens temporais. E de um lado em Me Encontra em Paris, Lena a bailarina e também princesa de 1905 viajar até 2018 por engano graças a um colar dado por seu namorado de 1905. E ao chegar em 2018 a acabar se apaixonando por um bailarino da época. Enquanto que por outro lado em Clube 57 algo parecido acontecer. Com a Eva, uma adolescente acabar viajando ao lado de seu irmão Rubem até 1957. E ao chegar a 1957 acabar se apaixonando por JJ, um garoto da época. E bom galera, como nós acabamos de ver ambas produções tem sim lá suas semelhanças. Mas agora continuemos vendo então o que tem de diferente. Ou seja, as diferenças entre ambas produções. Que encontramos nos fatos de Em Me Encontra em Paris, a viagem ser do passado ao futuro. Ou seja, de 1905 a 2018. Enquanto que em Clube 57 acontecer praticamente que o contrário. Em Clube 57 a viagem ser do futuro ao passado. Ou seja, de 2019 a 1957. Outra diferença perceptível em ambas produções que qualquer um que assiste ambas consegue notar. É que em Me Encontra em Paris a trama é mais focada, muito mais em uma abordagem feminina. Se prende ao balé, a dança, a princesa e trabalha mais em cima especificamente de Lena. E em temas do interesse mais feminino. Enquanto que em Clube 57 por outro lado, apesar da protagonista ser feminina, a abordagem é visivelmente mista. Ou seja, entre temas do interesse tanto masculino como feminino. Tanto é que ao viajar no tempo, Eva não viaja sozinha como Lena. Ela viaja ao lado de seu irmão Rubem. Que tem bastante participação na trama com outros personagens masculinos como o JJ. Ou seja, galera. Dessa forma, os personagens masculinos em uma abordagem sincera. Tem mais vida em Clube 57. E mais abordagem do que em Me Encontra em Paris. Que gira centralmente a maioria do seu foco a questões femininas derivantes do fato da abordagem ser em maioria predominante em cima da Lena. Ou seja, galera. Em síntese, pra um homem hétero assim como eu, seria muito mais fácil se interessar por assistir Clube 57 do que assistir Me Encontra em Paris. É perceptível também que Me Encontra em Paris, apesar da temática em viagens temporais. Se prende muito mais ao balé e coisas de menina. Enquanto Clube 57, já por outro lado, se prende mais à questão de viagens temporais. E traz abordagens tanto masculinas como femininas. Podendo atingir dessa forma os dois públicos tranquilamente. Como eu já disse anteriormente. Tá, mas obviamente não dizendo de maneira nenhuma que um menino, um homem não possa assistir Me Encontra em Paris de maneira nenhuma. Pra que vocês não me entendam de maneira errada. Tá, mas eu sei. Agora vocês vão me perguntar. E aí, Matheus? É plágio ou não é plágio depois dessa sua análise toda? O que você nos conta? O que você acha na sua opinião? Então, galera. Por tudo que eu analisei aqui na minha opinião pessoal. Que se eu fique claro aqui. Não houve plágio da Disney como Me Encontra em Paris em cima de Clube 57. Na minha opinião, não. Me Encontra em Paris não é um plágio de Clube 57. Primeiro porque Me Encontra em Paris pra começo de conversa não é nem uma produção da Disney. E sim uma produção da Hulu. E que inclusive foi até revivida pela Nickelodeon em outros países mundo afora. E aqui no Brasil, por questões contratuais, chegou ao Disney Channel. E aqui se interessou mais pela produção do que a Nickelodeon Brasil. Pois, como vimos também, Me Encontra em Paris estreou até antes de Clube 57. Apesar de ambas produções começarem a se desenvolver basicamente aqui na mesma época. E também eu não considero, galera, que seja uma cópia, um plágio, né? Porque, como vimos, as abordagens de tramas são bem diferentes. Ou seja, galera. O que acontece em síntese pra galera acreditar nisso que houve um plágio ou que houve uma cópia é o fato de ambas produções compartilharem predominantemente da mesma temática central. na sua raiz, que é a questão de viagens temporais. Mas, como vimos, a trama de cada história é diferente. E cada uma tem a sua maneira de abordar diferente essa questão de viagens temporais. Como eu já expliquei aqui no decorrer do nosso vídeo. Me Encontra em Paris numa temática mais feminina, em uma abordagem mais feminina. E Clube 57 numa abordagem mais mista, masculina e feminina. E focada mais em cima do tema predominante de viagens temporais. E bom, galera, obviamente, minha opinião só é. Mas me conta aí, você, telespectador do TeleRuve, que assistiu esse vídeo todo até o final e que analisou aqui junto comigo essas diferenças, essas temelhanças. Na sua opinião, Me Encontra em Paris, é ou não é um plágio do Clube 57? Comenta aqui embaixo também o que você acredita. Lembrando que o TeleRuve é um canal democrático que todos podem dar a sua opinião aqui embaixo. E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuve. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no TeleRuve, tá esperando o quê? Não perde tempo, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e me segue lá. Fiquem todos com Deus. Abração e... Fui! Polêmica, polêmica, treta, treta, produção.